Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou fazer um vlog e fazer minha primeira tatuagem. Eu queria fazer duas logo de primeira. Vocês sabem que eu nunca tive vontade de fazer tatuagem. Vocês sempre me perguntam se eu tenho tatuagem, se eu tenho vontade e eu nunca nem tive vontade. Eu sempre falei que eu só farei se tivesse algum significado muito importante pra mim. Por isso eu resolvi fazer, gente. Vou fazer uma tatuagem de homenagem pros meus pais. Eu não sei qual lugar que eu vou fazer. Tá pensando em fazer nas costas, porém, eu nem vou olhar pra tatuagem, não vou conseguir ver como ela tá sem um espelho, se eu fizer nas costas. Aí eu tô pensando em fazer aqui no braço, ó, bem basiquinho. Eu queria fazer também uma frase aqui no pulso, mas que eu vou ficar com medo. Eu tô muito tensa no vídeo porque eu tô muito nervosa, porque, sei lá, gente, eu acho que dói. Tem gente que fala que dói, tem gente que fala que não dói. Vou mostrar pra vocês, vai ser um vlog pra fazer tatuagem. Eu espero que vocês gostem. Não esquece de deixar muito like aqui embaixo, se inscreve no canal também, ativa o sininho e vamos lá. Acabei de tomar banho, acabei de soltar meu cabelo até no day after. Acabei de ir ontem e nem colheu tanto, tá? Só em chão. Vou mostrar meu look de fazer tatuagem. Um topzinho da Shein, uma calça da C&A. Inclusive, gente, vou mostrar um vídeo de recebidos da Shein. Eu montei meu guarda-roupa dessa primavera com os produtos da Shein. E eu vou fazer um vídeo. Inclusive, esse top era pra eu estar mostrando só nesse vídeo, mas... Eu sou ansiosa e já tô usando. Vou cortar meu bagunço, olha. Gente, a dele é tudo almoçado. Chegou as minhas artes e resolviu eu montar, mas eu não faço ideia de como eu vou colocar isso aqui. Tudo no chão é uma bagunça que eu tirei da embalagem. Não, nada com nada, né? O vídeo de tatuagem eu tô montando totalmente assim. E marcou pra ele lá 4 horas. São 3h15, por aí, 3h30. Alguma coisa assim, porque quando eu comecei a gravar eram umas 3h12. E aí eu vou chamar o Uber agora. Acho que eu nem vou de volta, vou de Uber pra não atrasar. E chegando lá eu mostro pra vocês. Buscar a Renata pra me acompanhar, eu já tô... Ah, eu tô ansiosa. Tô com medo. Sério? Gente, chegamos aqui no estúdio. Vou mostrar pra vocês a fachada. Muito rindo aqui. Cheia de vergonha. Gente, já cheguei aqui no estúdio do João. Vou deixar o Instagram de ver aqui as informações. Já, já vamos começar. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau.